Hoje é uma data histórica para nós de Udapolenses, receber esses investimentos do governo do Estado, da Sane Sul, significa mais saúde para a nossa população. Eu tenho certeza que saneamento impacta muito na saúde da população. Então, menos dinheiro gastaremos com saúde, por conta de água tratada, garantida até mais de uma década para frente, e por conta do início desse serviço de tratamento do esgoto doméstico. Muito importante para a nossa população e fazemos um agradecimento à Sane Sul, ao governo do Estado, pela sensibilidade e por nos atender nesse pleito.